Olá, boa tarde. Nos últimos 40 anos, o número de alunos no ensino superior aumentou 5 vezes em Portugal. Dos 80 mil que havia depois do 25 de abril, passámos para os mais de 372 mil alunos. A realidade das universidades e politécnicos mudou muito nestas décadas. As universidades aumentaram e diversificaram os cursos. Há mais mulheres estudantes do que homens e muitas licenciaturas são agora dadas em inglês. Quais as estratégias destes estabelecimentos num mundo globalizado e com mais acesso à informação do que nunca? Num mundo em que os jovens querem ter força e independência no mercado de trabalho e os estrangeiros apreciam cada vez mais vir estudar para Portugal. São meus convidados três reitores. António Manuel da Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra e Pedro Barbas Homem, reitor da Universidade Europeia. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pelo tempo que nos vão dedicar. Obrigado por partilharem connosco desde já o vosso tempo, os vossos conhecimentos, os vossos saberes. É uma honra recebermos aqui no Sociedade Civil. Nós aqui gostamos sempre de saber um pouco mais sobre os nossos convidados, porque para além dos cargos que vocês ocupam, por exemplo, o Pedro Barbas Homem esteve à frente do SES, o Amílcar esteve envolvido num medicamento radiofarmacêutico, primeiro medicamento português, se não estou em erro, ainda presidente do Conselho de Administração do Tagos Parque. Já não é. Portanto, todos nós temos vidas também para além das nossas profissões. Dentro daquilo que nós podemos conhecer. António Crucella, de si. Quero que eu fale sobre mim. Sou engenheiro eletrotécnico, estudei na Universidade do Porto. Desde muito cedo vim para o Instituto Superior Técnico. Nasci onde? Nasci em Coimbra, mas sou transmontano, família transmontana. De onde já dá? Desde Chaves. Vivi a maior parte da minha vida profissional em Lisboa. Fui assistente do Instituto Superior Técnico durante muitos anos. Trabalhei na Portugal Telecom. Trabalho em eletrónica. Fiz muita da carreira no âmbito daquilo que foi também muito a integração de Portugal na União Europeia. E, portanto, com colegas da Europa Central, do Norte da Europa, com colaborações internacionais. E, portanto, sou de uma geração que teve oportunidade de conhecer o mundo e de fazer investigação noutros cenários. Eu fiz uma parte de trabalho de doutoramento fora. Fui presidente do Técnico. Antes disso, vice-presidente para os assuntos administrativos. E, portanto, faço sugestão já há muitos anos no ensino superior, desde 2002. E como reitor há quantos anos? Como reitor, eu primeiro fui reitor da Universidade Técnica em 2012, para preparar a fusão da Universidade Técnica com a Universidade de Lisboa. E depois, desde 2013, sou reitor da Universidade de Lisboa. Amigo, caro Falcão, é o mais recente dos três? É verdade. Há quantos meses? Há tomada de posse há um mês e meio. Enfim, eu sou natural da Nazaré, onde nasci, mas depois vivi a minha infância e adolescência em Alacobaça. Até ir para a Universidade de Coimbra, onde fiz a minha formação. Sou farmacêutico. Bons doces conventuais em Alacobaça. Exatamente. E outras coisas boas em Alacobaça. Fiz a Universidade em Coimbra e depois entrei na carreira académica. Também fiz parte do meu doutoramento, da minha formação mais avançada fora do país. Depois voltei e fiquei na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Farmácia, onde sou professor. E, enfim, também na parte de gestão universitária, enfim, de vários cargos. Em 2009 fui diretor da minha faculdade, da Faculdade de Farmácia. Depois, em 2011, entrei como vice-reitor para a equipa reitoral, que antecedeu a minha equipa reitoral, com o reitor João Gabriel Silva, onde estive 8 anos como vice-reitor. E, entretanto, há cerca de 2 meses ganhei as eleições para reitor e tomei posse há um mês e meio como reitor da Universidade de Coimbra. Que medicamento foi esse que fiz referência há pouco? Pois, são coisas diferentes. Na verdade, na minha carreira sempre tive muita ligação à indústria farmacêutica, nomeadamente, entre outros, aos laboratórios de Bial. Eu estive envolvido nos medicamentos de Bial, no caso do Zibinix, do primeiro medicamento português, e também no segundo, neste momento, no Longentes. E depois, simultaneamente, enfim, em 2011, 2012, assumi também na Universidade de Coimbra a direcção técnica de uma unidade de produção que nós temos de radiofármacos, que é o ícone de produção, e aí nós desenvolvemos o primeiro radiofármaco português, a FDG, o C, e, portanto, são coisas distintas, mas sim, anda na área do medicamento, do desenvolvimento de medicamento, que é uma área que tem sido a minha carreira do ponto de vista de investigação e de, digamos, de comunicação em relação com o mundo empresarial, que, naturalmente, está relacionado, geralmente, com a indústria farmacêutica. Pedro Barbas, homem. Eu nasci em Moçambique, onde vivi também toda a minha infância. Em 1974, vim para Portugal. Tem lá ido? Sim. Matar saudades? Família, lá? Basicamente, foi para iniciar também um conjunto de projetos da Faculdade de Direito de Lisboa, os cursos de mestrado e de doutoramento, e, portanto, fui regularmente a Moçambique. E hoje continuou a colaborar, nomeadamente através da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, em projetos de interesse comum e hoje, enfim, mobilizados, como todos, para a tragédia que se passou no centro de Moçambique. E antes de chegar-se a reitor da Universidade Europeia, esteve no Sérgio, por exemplo? Fiz toda a minha carreira académica na Faculdade de Direito de Lisboa. Foi sincero em Direito? Também em se empenhar vários cargos académicos, também vice-reitor da Universidade de Lisboa, à antiga, antes da fusão. Fui diretor do Centro de Estudos Judiciários e, enfim, um pouco inesperadamente recebi este convite que aceitei para ser reitor, onde estou há cerca de um ano e meio. António Cruz Serra falou há pouco, e também o Pedro Barbasome também referiu, a fusão. Como é que foi essa fusão entre a Universidade de Lisboa e a técnica? Ou seja, de certa forma, vocês são um dos maiores da Península Ibérica, não é? Sim, somos uma grande universidade. Nós temos uma dimensão que é uma dimensão aproximada, é uma dimensão média das maiores universidades das capitais europeias. Dezoito escolas? Temos dezoito escolas, as escolas são muito assimétricas, porque há escolas, sei lá, o técnico tem onze mil alunos, a escola mais pequena tem mil. Nós temos cerca de cinquenta mil alunos, temos catorze mil estudantes internacionais, é uma das coisas que eu julgo que provavelmente falaremos durante a conversa de hoje, há um crescimento muito grande, eu julgo que em todas as universidades portuguesas, no que respeita ao número de estudantes internacionais, que eu acho que disse mal, porque disse catorze mil, mas não é, catorze por cento dos estudantes internacionais, são sete mil e quinhentos. É um crescimento que resulta de circunstâncias várias, entre outras, do prestígio das universidades portuguesas e do ensino que se faz em Portugal. Naturalmente que a fusão da universidade cria uma dimensão e uma massa crítica que permite que a universidade se projete, de outro modo, no ponto de vista de captação de alunos e de recursos. A questão que o problema, a oportunidade da fusão é, no fundo, a perceção por parte da academia, porque eu relembro que a fusão não foi uma iniciativa do governo, como acontece muitas vezes na Europa, foi uma iniciativa da academia, no sentido de perceber que em Lisboa havia duas universidades praticamente complementares, com dimensões praticamente iguais, e que estávamos a tirar muito pouco partido daquilo que era o conjunto do trabalho de investigação, de ensino, que se fazia em Lisboa. Portanto, essa foi uma das razões que motivou a criação da universidade. Naturalmente que também aquilo que representa do ponto de vista da geração de recursos e de recursos financeiros, que em vez de termos de reitoria, só temos uma, e isso parece que não, mas faz uma grande diferença do ponto de vista dos recursos financeiros que estão à disposição da universidade. O orçamento da universidade, o orçamento do conjunto da universidade é 400 milhões de euros, fazendo a consolidação das participadas, mas a dotação do orçamento de Estado para a Universidade de Lisboa não chega a 200 milhões, e os salários que são pagos na Universidade de Lisboa são 260 milhões, mas que é uma coisa que eu gosto de dizer e que acho que devemos sempre dizer... Já lá vamos. Vamos lá ver. Podemos falar da política geral do país e dos aumentos da função pública, mas pronto. Muito bem. E a Universidade de Coimbra, carregada de História, mas a precisar de obras. Eu estive lá a dar o mal há poucos meses e vim de lá um bocinho triste, e percebi a importância das obras, já arrancaram as obras? Depende do sítio onde esteve. Já há obras que são feitas em muitos locais, mas sim, nós temos zonas onde necessitamos de requalificar espaços. Palácio Real, portanto, em vários lugares. Se o passo está em requalificação, só que é uma obra muito complicada, porque é património da Unesco e é zona classificada, e nas zonas classificadas, como é o caso, a intervenção é muito controlada e muito dispendiosa. Mas sim, nós estamos numa fase neste momento em que a requalificação de espaços é uma prioridade, entre muitas outras coisas, como é lógico. De qualquer forma, acredito que temos espaços que estão bem, temos espaços que não estão tão bem, mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Uma das coisas... A nossa Universidade tem evoluído, diz respeito ao edificado, e como é natural, edifícios que já têm 50 anos começam agora a dar alguns problemas, edifícios que têm 500 anos também dão os seus problemas, e, portanto, edifícios que dão 5 anos às vezes também têm problemas. Mas a grande intervenção já foi há muitas décadas, não é? Esta talvez seja a maior intervenção desde o Estado Novo? Sim, desde o Estado Novo, a maior intervenção, que já começou com o reitorado anterior... Mais de 3 milhões de obras, não é? Sim, no caso do passo, há volta de quase 4 milhões. No passo das escolas, há volta de 4 milhões de obras, mas que ainda estão para estar. Porque é um trabalho demorado, minucioso, porque, como eu disse, é a zona classificada, e mexer num azulejo implica um decreto quase de governo, não é? Portanto, é preciso muito tempo e muita paciência. E ali nasceram tantas elites que governaram este país, e não só. É verdade. Este e outros, sim. Este e outros. Este e outros. E continuam a ser muito requisitados também? Continuamos a ser bastante requisitados. A marca... Esta internacionalização? Sim, sim. O que é que vamos falar daqui a pouco. O que refere o Cruxer é verdade. Enfim, Lisboa tem um potencial enorme. Enfim, eu pessoalmente fico feliz por a Universidade de Lisboa ter a dimensão que tem. E acho que o processo de fusão foi uma atitude inteligente e foi estrategicamente correta. Enfim, nós temos a nossa realidade, é diferente da de Lisboa. De qualquer forma, da mesma forma como Lisboa é de facto uma universidade que em dimensão e em qualidade está, como foi referido e bem, ao nível médio das capitais europeias. Coimbra é mais pequena, é uma universidade de menor dimensão, andamos à volta dos 23, 24 mil alunos, mas a marca da Universidade, a marca UC, é uma marca com muitos séculos e que, portanto, acaba por ter também, a outro nível e em outras dimensões, digamos assim, um impacto forte fora do país, nomeadamente no Brasil, por exemplo, a marca da Universidade de Coimbra continua a ter um valor grande, mas noutros espaços a nível global também. Para além disso, uma coisa que eu gosto sempre de realçar é que nós somos uma universidade antiga, mas não somos velha. Só somos antiga, porque em Coimbra faz-se muita coisa de vanguarda, temos muita investigação de qualidade, de ponta, coisas que, em alguns casos só se fazem em Coimbra, em parceria com Lisboa, com o Porto, com outras universidades, outras instituições fora do país e, portanto, nós temos, de facto, uma situação, ainda há pouco estávamos aqui na conversa, antes da gravação do programa, e a verdade é que, para nós, por exemplo, em Coimbra, que é um aspecto que é muito sensível, é que todo o património que nós temos, que é muito em quantidade e qualidade, é um património que nós, do ponto de vista orçamental, nos custa muito a manter e a preservar, e este valor que nós usamos para manter e preservar o nosso património está no mesmo orçamento que estão os nossos salários também, portanto, nós não recebemos um cêntimo para esse tipo de recuperação. Portanto, para nós é um orgulho, obviamente que preferimos ter a situação que temos do que não ter esta situação, mas é bom que todos tenhamos, digamos, a consciência de que o facto de termos o património que temos e as necessidades que temos de manutenção e preservação do património também nos é onerosa e acaba por ter uma fatoria elevada naquilo que é, depois, a gestão de toda a universidade. Pedro Barbasomé, a Universidade Europeia Privada, até há bem pouco tempo propriedade do maior grupo de ensino superior do mundo, o grupo Laureates, agora com o novo patrão. Quantas escolas a Universidade Europeia? E quantos alunos? A Universidade Europeia tem quatro faculdades, portanto, quatro escolas, cerca de 5 mil alunos. 5 mil alunos. E esta transição muda alguma coisa com o novo patrão, com o novo proprietário? Nós estamos hoje num momento de viragem, digamos assim, no ponto de vista do ensino superior, como de alguma forma foi aqui realçado. De um lado, estamos perante um conjunto de jovens que estão cada vez mais cosmopolitas, portanto, não só os nossos estudantes portugueses, os nossos jovens portugueses, mas os jovens europeus e outros, portanto, já não vão apenas fazer o doutoramento e já não vão só fazer os mestres, vêm também fazer as suas licenciaturas. E, portanto, esse cosmopolitismo está a atrair cada vez mais estudantes de muitas partes da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, para vir e iniciar os seus estudos superiores em Portugal. E isso é uma novidade excelente, é uma novidade excelente do ponto de vista até da construção de um espírito europeu, portanto, de jovens que conhecem outras culturas e, obviamente, vêm conhecer a nossa. E é, de alguma forma, para essa realidade que as universidades têm que projetar. Quando nós olhamos para a demografia e quando verificamos qual vai ser a projeção do país, nós estamos consciência de um inverno demográfico que se aproxima também para o ensino superior. Portanto, em 2030 teremos aproximadamente 80 mil jovens com 18 anos, face aos cerca de 130 mil da atualidade. E, portanto, de um lado é necessário configurar o ensino superior para as pessoas que temos, obviamente, mas também pensar em que o nosso sistema de ensino superior tem, pelo seu prestígio, pela qualidade dos seus professores, dos seus centros de investigação, capacidade para atrair jovens e não jovens de outras partes do mundo. António Grosso Serra, a legislatura que aí vem, daqui a uns meses, pode ser o início ou a oportunidade para uma nova abordagem, uma nova estratégia para o ensino superior? Claro que sim. Vocês têm feito sentido, de certa forma? Nós temos feito sentido sempre, porque nós estamos sempre a jogar aquele jogo da Playstation, que é temos objetivos, já alcançamos objetivos ou não, e a seguir mudamos de nível e tudo começa de novo e, portanto, queremos sempre muitas coisas. Há muitas coisas que nós necessitamos. Necessitamos, naturalmente, uma política de estabilidade no financiamento das universidades e do ensino superior em geral. Precisamos de uma política de estabilidade e sustentada do financiamento da investigação científica, que é uma coisa que nos preocupa muito a todos, a sustentabilidade do financiamento da investigação. Nós temos vivido há muito tempo com muitos sobressaltos no financiamento da investigação. Há anos em que não há concursos, há anos em que não há bolsas. Depois há a alteração da política e, portanto, todas estas coisas nos preocupam. E depois preocupam-nos sempre as coisas de que falamos repetidamente, que é a necessidade nas nossas universidades públicas de termos mais autonomia de gestão, mais capacidade de gerir o património. Aquilo que se estava a falar sobre a Universidade de Coimbra, da recuperação de património, é uma necessidade de todos. Muitas vezes nós somos, no fundo, coartados da possibilidade de gerir melhor o património ou porque não precisamos de vender e para vender precisamos de autorização das finanças e as finanças continuam a ter a atitude de bloqueio relativamente aos movimentos financeiros em geral, quer de receita, quer de despesa. Parecia mais que a despesa, que seria mais preocupação, mas de facto é verdade com tudo isso. E muitas vezes não temos a agilidade necessária para podermos realizar as intervenções que precisamos do ponto de vista da gestão de património. Temos um problema crónico da gestão pessoal. Nós vivemos há muitos anos em situação de constrangimento do ponto de vista financeiro. Eu, como disse há pouco, faço gestão com responsabilidades elevadas do ponto de vista da dimensão das instituições em que tem feito gestão há 17 anos. Eu não me lembro de um único ano em que a contratação pessoal se possa ter feito à vontade. Aquilo que me lembro é de passarmos por anos consecutivos... Já voltamos para as necessidades existentes. Para as necessidades existentes, claro. Muitas vezes o que acontece é que nós temos um conjunto de colegas que se aposentam e não conseguimos fazer contratação de novas pessoas. Durante anos tivemos uma situação de bloqueio quase total, porque muitas vezes nem é preciso aprovar nenhuma lei que impeça a realização de concursos de contratação. Basta não haver dinheiro no orçamento e, portanto, nada acontece a seguir. E, portanto, o que aconteceu foi que durante muitos anos nós temos gerações de jovens doutorados que não tiveram praticamente nenhuma oportunidade de fazer uma carreira no ensino superior em Portugal. Nós temos a necessidade de renovar a universidade todos os anos. É a questão da universidade velha ou da universidade antiga. A Universidade de Coimbra está cá há muitos séculos e vai continuar a estar, porque como todas as outras universidades, todos os anos nos renovamos com os novos alunos e também com os novos professores. Nós temos necessidade de ter um corpo docente, por um lado, jovem, com toda a energia da juventude para que se faça melhor investigação, melhor ensino e porque os nossos estudantes também não têm que ter corpos docentes com médias etárias de 60 anos. É uma maldade que eu acho que nós devemos fazer. Portanto, a nova legislatura, eu diria que os grandes desafios para a nova legislatura são, por um lado, quebrar este ciclo de descida ou de contenção orçamental. Nós precisamos de mais investimento no ensino superior e mais investimento na investigação. Precisamos de aumentar a porcentagem do PIB que é posta à disposição do ensino superior. Sob qualquer ponto de vista, as universidades portuguesas têm um financiamento muitíssimo mais baixo do que têm as principais universidades com quem nos comparamos e com aquelas com quem não temos nenhuma possibilidade de nos comparar, apesar de falarmos delas todos os dias. Eu lembro, por exemplo, que Harvard ou MIT ou EPFL têm um orçamento anual que é duas ou três vezes, depende daquelas que eu falei, superior ao conjunto de todas as instituições de ensino superior em Portugal, mas a Universidade de São Paulo também. O financiamento por aluno em muitas áreas científicas e em muitas universidades, que não são sequer as universidades de topo da Europa, são três, quatro vezes superiores ao financiamento que temos por aluno em Portugal. E todos estes orçamentos de que estávamos a falar, a dotação do orçamento de Estado para as universidades portuguesas não chega para o pagamento de salários. Na generalidade, eu diria que em quase todas as universidades públicas. Mas as universidades públicas têm que pagar o funcionamento corrente, a energia elétrica, a limpeza, a segurança, o papel, os computadores, o acesso às telecomunicações, tudo. E têm que fazer as obras de reabilitação e têm que fazer as obras de construção. A Universidade de Lisboa, neste momento, está com um enorme programa de construção de residências de estudantes. As residências de estudantes hoje são, do meu ponto de vista, em Lisboa, o maior problema que temos no ensino superior. Porquê? Porque o preço dos imóveis subiram e eu acho que vão continuar a subir enquanto os juros estiverem baixos em toda a Europa e em todo o mundo, porque eu neste momento não acho que o preço dos imóveis estejam a subir por via dos turistas ou das Airbnbs deste mundo. Não, está a subir porque as taxas de juros são muito baixas e, portanto, o investimento no imobiliário é muito rentável. Subiram muito mais. E há procura. E há procura. E há muita procura. E, portanto, vão continuar a subir. Arrastaram o custo do arrendamento, arrastaram o custo dos quartos para valores insuportáveis, que pela primeira vez, desde o 25 de Abril, eu encontro um problema que pode condicionar o acesso ao ensino superior e nós temos a obrigação de garantir que todos aqueles que têm capacidade para vir para o ensino superior e que querem vir para o ensino superior tenham a oportunidade de vir estudar. E, portanto, nós não podemos viver numa situação em que um quarto em Lisboa custa 500 euros por mês a uma família e uma família média portuguesa não têm rendimentos que permitam fazer isso. Nós temos que construir residências de estudantes. A Universidade de Lisboa está com um grande programa de construção de residências de estudantes. Eu espero mais do que duplicar o número de quartos que neste momento temos em cerca de dois, três anos. E isso faz-se com um investimento que é maior do que 20 milhões de euros durante este período. Esse dinheiro é dinheiro que não há uma dotação específica do Orçamento de Estado para este fim. Não há sequer fundos estruturais. Mas há um objetivo, que é de mais de 12 mil até 2020. Isso é o objetivo que o Governo encontra para o conjunto do país. Eu estou a falar só da Universidade de Lisboa. Aquilo que nós estamos a fazer, provavelmente, está a ser feito um bocadinho antes do resto do sistema, porque, de facto, a situação em Lisboa já era mais complicada antes de ter tomado consciência do que existia. A construção de uma residência de estudantes demora imenso tempo, desde o momento em que se decide que se vai fazer a residência. Onde se escolhe o local para fazer a residência, é preciso que haja terreno para a fazer. A contratação do projeto de arquitetura. Toda a burocracia é associada. Mais o tempo de construção demora muito tempo. Nós estamos numa situação... E não temos tempo... Melhor que a maior parte. Porque tínhamos projetos feitos. E, portanto, nós estamos a acabar a primária. A primeira de residências, eu espero inaugurá-la no final de maio e princípio de junho. É uma residência no Campos da Ajuda, junto à Faculdade de Arquitetura, que terá cerca de 190 quartos. Espero lançar ainda esta semana um concurso de transformação da Cantina 2, da velha Cantina 2, em residência de estudantes. Também serão cerca de 200 quartos na cidade universitária. Vamos lançar mais concursos. Estamos a terminar um projeto de um edifício de 300 camas, também para a cidade universitária. Vamos fazer uma grande praça, onde eu espero ainda encontrar financiamento para poder fazer a construção, mas há aqui um problema, que é que não há dotação do orçamento de Estado, eu julgo que nem em Lisboa, nem em lado nenhum, para fazer nem construção de residências de estudantes, nem requalificação de espaços. E o desafio que nós colocamos a esta geração, que hoje anda na universidade, nós temos que reinventar a forma como a ensinamos e temos que... Porque havia um reitor de uma universidade europeia com quem trabalhamos que caracterizava esta geração, como ser a geração Netflix. E de facto estamos perante uma geração que mesmo o contacto com a televisão é um contacto diferente. Em televisão chamamos o confronto entre o estoque e o fluxo. Pois é isso. O fluxo é aquilo que é corrente e o estoque são as Netflixes. Exatamente. E temos que saber ensinar esta geração que tem outras apetências, tem outros hábitos e está habituado a outras coisas e também não está habituado a más condições de ensino. Nós temos melhorado muito. Eu acho que o trabalho que se fez nos últimos 30 anos em Portugal é um trabalho magnífico, que é o resultado de trabalho de muita gente. O sistema científico evoluiu de uma forma completamente inesperada. Se há 30 anos nos dissessem que o sistema científico hoje seria aquilo que é, ninguém acreditava. Eu não acreditaria, fizemos muito mais do que os nossos melhores sonhos dessa época. Foi feito muito trabalho no campo da gestão das universidades, no campo da investigação. Hoje temos à frente das universidades um conjunto de reitores, todos eles passaram pela investigação, já estamos com outra geração relativamente às preocupações que havia há uns anos atrás relativamente à proteção daquilo que é o essencial. Porque uma universidade só é boa se tiver boa investigação. Eu acredito que temos que construir boas universidades de investigação, já as temos em Portugal. Temos que fazer cada vez melhor e precisamos de recursos. Nós temos estado permanentemente a inventar, a reinventar a maneira como captamos recursos na sociedade, como conseguimos ser competitivos a nível europeu e ganhamos concursos das mais variadas fontes de financiamento da investigação na Europa. fazemos contratos com as empresas, mas a dotação do orçamento de Estado é baixíssima, sob qualquer ponto de vista. E, portanto, o desafio... Eu consigo fazer aqui um caderno de reivindicações para a próxima legislatura. O que é que eu acho que é preciso... Já fez quatro aqui. Já fez quatro. Desde financiamento às residências dos estudantes, à qualidade do ensino... E a contínua renovação do corpo docente. Nós precisamos de fazer muitos concursos. Nós temos um corpo docente muito embelecido e com muita gente na carreira que não teve nenhuma oportunidade de progredir. Há dez anos o professor Mariano Gago fez a última alteração ao estatuto da carreira docente universitária e nessa última alteração está estabelecido que o objetivo é ter 50% de professores associados e catedráticos em cinco anos. E a má notícia que eu tenho para dar é que, passado dez anos, temos menos porcentagem de professores associados e catedráticos do que tínhamos quando este objetivo foi cumprido. Nós temos que fazer algumas alterações. Temos que permitir que haja concurso de promoção dentro das universidades porque as universidades, por constrangimentos financeiros, a maior parte das vezes, não conseguiram abrir concurso de recrutamento internacional que permitissem, no fundo, haver oportunidades de promoção na carreira. O recrutamento dos jovens doutorados é absolutamente essencial para termos universidades de ponta e universidades de investigação. Mais doutores nas empresas, não é? Cinco temas. Foi, isso foi. Viu, Carlos Falcão, quer pegar em algum? De certa forma, acredito que... Eu começo por assinar por baixo, não é? Acredito que concordo. Tudo o que foi dito. Eu concordo, naturalmente. Eu creio que aquilo que é mais... A mim, pessoalmente, aquilo que mais me choca, em tudo aquilo que foi dito, é a insensibilidade que existe da parte de quem governa o país, e não estou a falar deste governo, estou a falar em geral... Estes governantes passaram pelas vossas universidades, não passaram? Desculpe? Estes governantes passaram pelas vossas universidades. Acho mais pela dele. Mas o doutor Salazar foi mais responsável pelo estado aqui estes governos. Foram mais anos. Mas estava eu a dizer que a mim, às vezes, choca um pouco a insensibilidade, porque nós estamos a falar, repara, foram aqui dados números pelo Cruxé que são verdadeiros e são reais, mas nós, o ensino superior em Portugal, nós estamos a sofrer um subfinanciamento que, por junto, corresponde a coisas tão pequenas como, se calhar, um vigésimo daquilo que levam os bancos que faliram. Portanto, nós não estamos a falar de um volume de financiamento gigantesco, estamos a falar de umas dezenas de milhões de euros que colocariam as universidades portuguesas numa situação de normalidade em termos de funcionamento, porque tudo isto que foi dito é uma realidade. Nós temos problemas no rejuvencimento, temos novos desafios no ensino, temos de ter investigação e temos de nos comparar com pessoas, enfim, com colegas e entidades e universidades que têm orçamentos 10, 20, 50 vezes maiores que os nossos, tendo a nossa dimensão. É com estes que nos estamos a comparar, é com estes que estamos a competir e, portanto, é um esforço enorme, não é? Significa isto que, talvez, se houvesse um bocadinho mais de sensibilidade e se percebesse, enfim, eu acho que percebe, a questão é, são de opções políticas, se percebesse que a aposta na educação, a aposta na investigação e na inovação é a chave para um país evoluído, para um país rico, mais rico, para um país mais igual e mais democrático, se isto fosse realmente interiorizado por quem toma decisões a esse nível, eu acredito que facilmente resolveria o problema e colocaria as universidades a um nível ainda muito superior, porque nós estamos a sofrer, estamos em sofrimento, aquilo que foi dito é uma realidade, eu também já estou num sistema a nível de gestão já de topo na universidade há mais de 10 anos e nós vivemos, enfim, todos os anos, na incerteza, que é uma coisa horrível, porque nós não sabemos se o orçamento vai para a direita ou para a esquerda, não temos a noção de quando é que abrem concursos para projetos, não sabemos se nos põem tetos salariais, quer dizer, todos os anos somos confrontados com, digamos, com novas genialidades, diria eu. Até se vos cortam nas vagas, mas já lá vai. Eventualmente, eu creio que há aqui um desafio, que não é de universidades, sinceramente, eu acho que estamos todos juntos e coletivamente pensamos da mesma forma. É um pacto de regime que é necessário? Eu acho que é um pacto de regime, sinceramente, há duas áreas onde o pacto de regime é fundamental, e a saúde e a educação. E eu, sinceramente... E eu acrescento a justiça, se eu levar a razão, é que provavelmente vai concordar comigo. E a justiça? Mas a justiça seja feita, a justiça, passo o plenário, sempre teve um grau de independência e uma carreira, uma forma de gerir as próprias carreiras de tal forma autónoma e independente que, embora tenha sido afetada como todos nós, não foi tão afetada quanto foi a educação e a saúde. E eu acho que as pessoas não têm, em geral, a noção de como nós estamos, de facto, a atingir os limites do mínimo, as linhas vermelhas, quer na saúde, quer na educação. E são coisas que, quando se começarem a ultrapassar essas linhas vermelhas, e em alguns casos estaremos lá já, vai-se notar muita diferença e vamos arrepender amargamente, porque é o futuro do país e o futuro dos nossos jovens que está em causa. Pedro Barbas Homem, para uma privada, muitos destes problemas são comuns. Sabe o que é que seria? Eu partilho, obviamente, de muitas destas preocupações. Primeiro, porque, enfim, sou também, de alguma forma, ou continuo a ser, está ligado à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fui professor convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, conheço bem, há muito tempo, todos estes problemas e também, enquanto Presidente da Comissão de Ciência do Conselho Nacional de Educação, tive a oportunidade de tentar encontrar alguns consensos, também, envolvendo outras pessoas da sociedade em relação às grandes questões do ensino superior. Mas eu acrescentaria um outro tópico, que é aqui fundamental, que é o tópico da liberdade de ensino. E essa é também uma das grandes preocupações numa sociedade democrática. Tem que haver espaço numa sociedade plural, numa sociedade democrática, para projetos de ensino que não sejam apenas os projetos das universidades públicas. E projetos que sejam o resultado de iniciativas confissionais ou não confissionais, de fundações, de sociedades comerciais, mas que, de alguma forma, possam dar oportunidade para que outros projetos, projetos inovadores, possam ganhar curso numa sociedade aberta. E, cada vez mais, numa sociedade, como há pouco falava, uma sociedade que é internacional e onde há estas partilhas de conhecimento, faz todo o sentido que haja essa capacidade para criar essas redes. E essas redes possam incluir, inclusivamente, parcerias entre universidades, centros de investigação, públicos e privados. Portanto, por exemplo, na área do medicamento e outros, isso é um bom exemplo em que as universidades públicas se apoiam em iniciativas de entidades privadas, sejam centros de investigação privados ou centros de investigação ligados a grandes farmacêuticas nacionais ou internacionais. Portanto, essa é uma realidade, diria, um projeto estratégico para o país. E esse projeto estratégico, portanto, tem que assentar, de alguma forma, nesses pactos de regime e desses pactos de regime faz parte, integrando, também essa dimensão fundamental que é a liberdade, a liberdade de educação, no caso. Sendo alguns desses dirigentes políticos com capacidade de decisão, ainda hoje também professores universitários, o poder político faz orelhas moncas? Eu diria que... Como eu perguntava há pouco, eles passaram por esses bancos, sentiram, e certamente esses problemas não serão assim tão alheios quanto isso, ou tão distantes quanto isso. Não, desculpe, muitos dos problemas são problemas antigos, outros problemas são problemas novos. Por exemplo, problemas antigos em relação às universidades públicas têm que ver, nomeadamente com o facto do envelhecimento, não apenas das pessoas, infelizmente é a lei da vida, mas também do facto de, por exemplo, quer no caso de Lisboa, quer no caso de Coimbra, haver um fortíssimo património histórico associado à universidade, isso tem um custo, um custo muito grande. Mas há necessidade, na verdade, de nós conseguimos encontrar algumas portas de entrada para essas novas iniciativas. Por exemplo, é evidente que no curto prazo, em consequência da 4ª Revolução Industrial, da inteligência artificial e daquilo que vão potenciar, conforme até recentes estudos da Confederação da Indústria Portuguesa, cerca de pelo menos 1 milhão e 100 mil empregos vão ser afetados por esta realidade. E não é certo que possa haver uma compensação imediata através da criação de pessoas habilitadas para os empregos que vão ser criados. Portanto, o impacto da Revolução Industrial vai ser tremendo na sociedade portuguesa. E é preciso que as universidades públicas e privadas tenham essa capacidade para formar as pessoas, portanto os jovens, para os empregos que lá vêm, mas também serem capazes de dar formação profissional, requalificação, para que as pessoas, e sobretudo as menos novas, não se tornam cidadãos obsoletos. E isso realmente é algo que se pode colocar de forma dramática nos próximos anos na sociedade portuguesa. António Cruz Serra, vocês têm um poder enorme, não só enquanto reitores, mas também pelas instituições que representam e por todos os estudantes que lá estudam. Vocês não têm capacidade para sensibilizar, digamos assim, de uma forma mais veemente o poder político para tudo isto que vocês aqui disseram, que de resto, como o outro disse, os problemas estão identificados. Eu não tenho nenhuma necessidade de sensibilizar o nosso Primeiro-Ministro sobre este assunto. Ele está completamente sensibilizado. E o Presidente da República provavelmente também. E o Presidente da República também não. Lamentavelmente, nem um nem outro são Ministros das Finanças. Relativamente ao Sr. Ministro das Finanças, eu também não tenho necessidade, porque eu sei que ele percebe os problemas da Universidade. Temos aqui um problema da gestão de recursos, naturalmente. É o problema de sabermos que... Ou de sermos mais seletivos também. Pois, e é preciso tomar decisões relativamente às áreas em que decidimos colocar os nossos recursos e às políticas públicas. Exemplo. Agora houve uma decisão de baixar o valor das propinas. Bom, a descida do valor das propinas tem um impacto anual no conjunto de sistema de 45 milhões, 50 milhões de euros. Concorda? Não, não concordo. Não concordo. Eu concordo que nós temos que ter condições para que todos venham para a Universidade. Concordo que a propina possa ser zero se o poder político e quem gere financeiramente o país tenha condições de substituir completamente aquilo que são as propinas que são pagas pelos estudantes por dotação do Orçamento de Estado. O que eu tenho as maiores dúvidas é que haja possibilidade de reforçar o Orçamento das Universidades com estes 50 milhões da descida das propinas, que já agora aproveito para dizer, e olhando para a Câmara diretamente, para aquela ali, era para dizer às pessoas que vieram garantir que o Orçamento das Universidades ia ser aumentado como consequência da decisão da Assembleia da República, que até agora nada, zero. Portanto, não há nenhum aumento da dotação das universidades por via da descida das propinas. E, portanto, este é que é o problema. Nós temos de ter políticas públicas. Nós podemos ter transportes mais caros e menos subsídios. Podemos ter propinas mais caras e menos dotação do Orçamento de Estado. Ou podemos ter outras escolhas. Eu estou muito confortável com a política que temos relativamente ao nosso Sistema Nacional de Saúde, à nossa capacidade de aceder à saúde. Claro, todos gostaríamos de ter um Sistema Nacional de Saúde que funcionasse melhor. Mas estou confortável do ponto de vista do acesso ao sistema, do acesso universal ao sistema. E acho que devemos estar orgulhosos daquilo que foi feito, especialmente aqueles que nos lembramos como é que era o Sistema de Saúde há 40 anos. Também estou muito orgulhoso de tudo aquilo que fizemos no Ensino Superior. Aquilo que nós tínhamos como propina mínima há um ano atrás, ou temos agora, não são valores proibitivos de ninguém vir estudar para o Ensino Superior. Até porque há bolsas de ação social para todos os jovens de famílias que tenham um rendimento per capita mensal inferior a 500 euros. E essa bolsa é pelo menos igual ao valor das propinas. E, portanto, o que nós temos é que fazer escolhas. Às vezes há escolhas e acordos políticos que têm consequências que não são as melhores. E, portanto, aquilo que eu não tenho nenhuma dúvida sobre a sensibilidade do atual poder político e dos atuais governantes relativamente aos assuntos que são importantes para o Ensino Superior. Agora, temos que encontrar forma de aumentar o financiamento do conjunto do sistema. E, naturalmente, aumentar significa aumentar por muitas vias e temos que decidir o que é que queremos. Relativamente a esta questão, é uma questão que eu julgo que merece um acordo de regime, por exemplo, a questão das propinas. Nós temos de ter um sistema suficientemente robusto para que ninguém fique de fora do Ensino Superior por dificuldades económicas. Aquilo que é a mais-valia de estudar no Ensino Superior ao longo da vida é muito forte em Portugal. Aliás, é mais forte ainda porque nós temos um lexo salarial insuportavelmente grande. Os nossos salários mais baixos são muitíssimo baixos e não deviam ser. E, portanto, os nossos licenciados, mestres e doutores ganham muito mais que a média e, portanto, são, de facto, recompensados por terem estudado no Ensino Superior. Agora, temos que ter uma estratégia e temos que ter políticas públicas que permitam, por um lado, subir aquilo que é o financiamento do Ensino Superior e, portanto, termos recursos para o fazer. Agora, temos que saber se aumentamos o financiamento do Ensino Superior por via de quê? Por via de cortes no outro setor? Por via de aumento de impostos? Por via de aumento de propinas? Não sei. Temos que tomar decisões sobre esse assunto. E era bom que houvesse um acordo de regime sobre isto. Porque não podemos estar sujeitos a um espetáculo de televisão de uma noite de uma quinta ou de uma sexta-feira em que a notícia vai ser... As associações de estudantes estão todas felizes porque as propinas vão descer. Emílio C. Falcão, acredito que concorde. Ou tem alguma discordância com o António Cruzeiro? Não, não tenho... Basicamente, as vossas preocupações são as mesmas, não é? Não tenho nenhuma discordância. Também concorda com... Eu acho que... A questão das propinas concorda? A questão das propinas... Ou não concorda? Não, não, concordo, concordo. A questão... Eu tenho uma visão ligeiramente diferente, mas no essencial concordo. No essencial concordo. Ou seja, a mim não me choca que o regime, digamos, o governo, o governo, no sentido governo da Assembleia da República, digam assim, não, nós entendemos que por várias razões e até algumas razões boas para isso, nós deixamos de ter propinas no ensino superior. Desde que? Desde que o envelope financeiro que as propinas representam seja dada às universidades via o orçamento de Estado. Porque não podemos é ter as duas coisas. Quer dizer, não se pode ter propina zero e o dinheiro correspondente à propina não ouvir para a universidade. E depois, de facto, se a questão é política, de escolha política, como foi bem explicado aqui pelo Cruxerra, se for de escolha política neste sentido, ok, nós entendemos que não deve haver propina, deve ser zero, tudo bem. Eu aceito perfeitamente isso. Mas eu também estou de acordo com isso. Sim, mas não está, mas é que não estou a dizer aquilo. Exatamente. A questão é que o António Cuxerra disse uma coisa que pode passar despercebida, mas que é uma realidade, que é, por exemplo, em Coimbra, vou dar um exemplo da minha universidade que conheço. Em Coimbra, metade dos alunos que têm apoio social, o apoio social é o pagamento da propina, é o valor do pagamento da propina. Ora bem, quando nós baixamos a propina, nós não estamos a beneficiar esses alunos de baixos rendimentos. Nós estamos a beneficiar todos os estudantes. Ora, se nós retiramos esse valor da propina e não temos a dotação do orçamento de Estado que compense a universidade, fica subfinanciada. Ora bem, aqui a questão é, o que é que era mais inteligente ou mais lógico? Seria reforçar a ação social mais um pouco e, portanto, alargar o número de indivíduos que não pagariam propina via a ação social ou será eliminar ou baixar a propina? Se fizermos as contas, veremos que são dois fluxos, dois vassos comunicantes, porque a partir do momento em que não há propinas, das duas uma, ou não há boa fé e a ideia é não há propinas e também não damos o dinheiro em orçamento de Estado, e isso aí eu não me quero acreditar que seja essa a ideia, porque se essa ideia existe ou é má fé ou é parva, ou então nós tiramos, pomos a propina a zero e vamos poupar na ação social. Ora, se calhar valia mais encontrar um misto e apoiar mais via a ação social quem realmente necessita e deve estar no sistema e não consegue estar por questões financeiras e manter um valor de propina que permita às instituições funcionarem. Portanto, é que é uma questão clara de opção política e que as contas são de escola primária, não é preciso ser muito dotado para fazer as contas sobre esta matéria. Pedro Barbasomei, no caso de uma privada, a questão das propinas não se coloca desta forma, porque é a vossa principal receita, não se coloca desta forma, naturalmente, porque são privadas e vivem essencialmente das políticas. Coloca-se, no fundo, também de duas formas, são dois tipos de argumentos. De um lado, o argumento da liberdade de escolha e nós estamos hoje confrontados com uma situação em que cerca de 50% dos jovens que acabam o 12º ano, que é o ensino obrigatório, não seguem para o ensino superior e, portanto, muitos irão trabalhar e, através dos seus impostos, estarão a sustentar, obviamente, aqueles que, entretanto, estão a frequentar o ensino superior. Mas, de outro lado, é também importante estar a considerar que essa liberdade de escolha é efetivamente diminuída se um aluno que quer optar por uma escola com um outro projeto tem propinas que são substancialmente mais altas do que aquelas que são pagas no ensino público. E, de outro lado, não encontra, nomeadamente no IRS, o nível de descontos que deveria ter em função dessa sua liberdade de escolha. E é importante não esquecer que, muitas vezes, as universidades privadas asseguram um tipo de ensino que as universidades públicas não têm, por exemplo, cursos noturnos. E são, portanto, uma primeira escolha para aqueles que, quando foram jovens, não puderam, por qualquer motivo, ou não quiseram estudar no ensino superior e que, mais tarde... Já no mercado de trabalho. Já no mercado de trabalho estão a tentar conciliar uma vida de trabalho e uma segunda oportunidade no ensino superior. E, para essas pessoas, portanto, é uma questão também de justiça social, estamos a encontrar formas, critérios para os apoiar. Seja através do apoio direto, por exemplo, através do financiamento das próprias propinas, nomeadamente no ensino privado, como acontece em outros países, ou através de descontos no IRS. Por facto, nós, assim, estamos a ter um país em que os estudantes, às vezes, nem percebem que eles que entram logo em primeira escolha, enfim, com 17 ou 18 anos e entram no ensino superior público, a oportunidade que estão a ter e que, obviamente, tem um custo. Tem um custo para as famílias, para todos aqueles que pagam IRS. E, portanto, o sistema tem que ser um sistema mais sustentável, obviamente, do ponto de vista financeiro, mas tem que ser também um sistema socialmente equitativo. Portanto, conciliando estas várias dimensões, mas, nomeadamente, a dimensão da liberdade de escolha, seja a liberdade de escolha dos jovens aos seus 17, 18 anos, primeira escolha, primeiro acesso ao ensino superior, seja aqueles que, mais tarde, querem frequentar o ensino superior e já não têm acesso ao sistema de apoio social e a outro tipo de sistemas de apoio e, muitas vezes, também não têm essas oportunidades de frequentar o ensino superior porque não conseguem conciliar, por exemplo, horários de ônus da Universidade com os seus próprios horários de trabalho. No ano passado, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez uma pausa nas obrigações institucionais e deixou que o professor Marcelo Rebelo de Sousa desse a última aula na Universidade de Lisboa. Foram mais de 40 anos ensinar. Poucas vezes ficou sem jeito. Desta vez era inevitável. Uma aula magna repleta e, de pé, dá ao professor um forte e longo aplauso. Marcelo despede-se do Porto Seguro. A minha universidade foi sempre a minha praça forte, a minha casa mater, o meu último refúgio. Tudo quanto fiz, ou faço em tantos outros domínios, filo a partir dela e por causa dela. Deixou-a por duas vezes quando foi deputado e ministro. Depois de cada incursão fora dela, a minha escola regressava sempre, sem exceção, jubiloso ou derrotado, pois era ela a verdadeira vocação da minha vida. A última aula do professor de Direito, 52 anos depois de ter pisado pela primeira vez a Universidade de Lisboa como aluno. Ao caminhar para o fim de uma verdadeira e fascinante aventura, como não agradecer a esta universidade a vida inesquecível que me proporcionou. Marcelo Rebelo de Sousa completa 70 anos em dezembro e dada obrigatória para a reforma. A partir de agora, despe o traje de professor e assume apenas o de presidente. Calado o académico, importa que uma palavra final pertença ao Presidente da República, essa é de esperança. Esperança no futuro da educação, como penhor de liberdade, de igualdade, solidariedade. Esperança no futuro de Portugal. Num tom mais institucional, relembrou o percurso, as mudanças no país e no mundo. Na primeira fila, estiveram dois antigos presidentes, o presidente do Parlamento, ministros e deputados de vários partidos. Cá fora, centenas de pessoas ouviram a aula de sapiência através de um ecrã gigante. O presidente vai manter o gabinete na faculdade que frequentou toda a vida, mas diz que passa a ter um novo porto seguro. Provavelmente virá a ser celúrico de baixo. Porém, é uma posição transitória. O fim de um ciclo para Marcelo, o início para muitos jovens na faculdade do professor que nunca deu um 19, a nota que recebeu quando se licenciou. António Cruz Serra, o corte de vagas em Lisboa e Porto teve resultados práticos? Acho que teve resultados benéficos para as universidades privadas de Lisboa e do Porto. Porquê? Que inevitavelmente aumentaram. Ainda não vi o número de alunos. Mas foram para o interior? Não, foi muito pouco. O aumento de vagas de colocações nas universidades que não foram abrangidas pelo corte de vagas. Porque tem possibilidade financeira. Foi muito limitado. Nós, na altura, tínhamos feito um estudo relativamente a qual seria o impacto no ano anterior. Nós sabíamos os resultados da colocação do ano anterior, não é? No ano em que é aplicado, nós não conseguimos fazer a simulação. Mas fizemos a aplicação do resultado nas colocações do ano anterior. E a conclusão a que chegávamos foi que o corte de vagas, que é muito forte, não é? 5% das vagas da Universidade de Lisboa são 350 vagas. E a conclusão a que chegávamos é que metade dos alunos que seriam afetados pelas colocações são alunos da região de Lisboa. E, naturalmente, a escolha para a maior parte desses alunos é recorrer ao ensino privado e ficar em Lisboa, porque é mais barato ficar, é mais cómodo ficar, independentemente de nós não termos nenhuma dúvida sobre a qualidade de outras universidades públicas fora de Lisboa. E que isso poderia ser interessante do ponto de vista da escolha dos alunos. O que acontece é que a entrada nas nossas universidades é muito competitiva e, portanto, os cursos estão cheios no si e também estão no outro. E, portanto, eu considero que não foi uma medida acertada, acho que não deve ser repetida. Devia ser corrigida. Acho que nós temos um problema. Nós temos uma medida que é aplicada há décadas que é muito parecida, que é a definição de números clausos. Eu acho que ninguém tem condições para supor a existência de números clausos, porque os números clausos garantem que o sistema como um todo não entra em disrupção, porque as universidades mais frágeis ou com menos capacidade de atração seriam fortissimamente afetadas se as principais universidades conseguissem aumentar o número de vagas sem controle. Portanto, nós, de facto, temos uma medida desse género há muito tempo de tomada, que é a limitação das vagas no conjunto do sistema. Nós temos muitos constrangimentos do ponto de vista da autonomia relativamente àquilo que é a definição de vagas. Nós temos limitações relativamente ao número de vagas que podemos aumentar, a diminuir nos cursos e a abertura de novos cursos, etc. Eu tenho consciência de que vamos ter um fortíssimo problema, que resulta da descida demográfica, que já foi referida por Sovar para os homens, julgo eu. Nós vamos ter uma queda imensa nos próximos anos. Tem que ser combatida aumentando o número de estudantes que vêm para o ensino superior. Eu julgo que nós, neste momento, em relação aos alunos que no ensino secundário fazem as científico-humanísticas, estamos com um bom desempenho. A quantidade de aposentados de alunos que vêm é muito alta. Onde estamos a recrutar muito pouco é nos cursos técnicos ou profissionais. Mas eu julgo que o combate a esse abandono é feito fundamentalmente através de uma iniciativa no ensino politécnico, que são os testes, são os cursos de curta duração de dois anos. Eu julgo que é aí que há que apostar e é aí que temos a grande margem de progresso. Sem prejuízo de que as universidades portuguesas vão continuar a fazer o seu trabalho. Os governos seguramente também. Já teremos que dar condições a todos aqueles que possam vir para a universidade para virem. Continuaremos a recrutar estudantes internacionais. O número de estudantes internacionais tem subido muitíssimo. Eu diria que devem ter praticamente triplicado nos últimos 4, 5 anos o conjunto de estudantes internacionais nas universidades em geral, na Universidade de Lisboa e nas outras. E temos uma margem de recrutamento ainda bastante grande. Nós temos um mercado muito forte de recrutamento, que é o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem 5 milhões de estudantes no ensino superior, dos quais 1 milhão estuda em boas universidades. E, portanto, a capacidade de recrutamento é muito grande. É evidente que a situação social, económica e política do Brasil tem ajudado um pouco, e a insegurança, naturalmente, tem ajudado um pouco neste trabalho das universidades portuguesas, que eu lembro que começou há pouco tempo. Coimbra começou primeiro e começou bem a fazer o trabalho. Coimbra tem o prestígio que tem no Brasil que lhe permite também ter começado esse trabalho mais cedo, em melhores condições, mas a legislação só mudou há 4 anos, 3 anos, e, portanto, até essa altura nós não podíamos fazer recrutamento de estudantes para o primeiro ciclo. A Universidade de Lisboa tem uma estratégia de crescimento nos segundos ciclos e nos doutramentos. Portanto, naquilo são os mestrados e os doutramentos. Não temos uma estratégia de crescimento no mundo global de alunos da universidade. Nós achamos que não há nenhuma vantagem em subirmos em relação aos 50 mil alunos. Agora, achamos que é uma má decisão do ponto de vista das políticas públicas termos uma capacidade instalada como a que temos hoje... Que a disponibilidade não é aproveitada. E que não é aproveitada. Eu acho que, de ser artificialmente o número de vagas nas nossas melhores universidades, nos cursos onde temos uma capacidade instalada, em muitos casos, eu costumo dizer que é o resultado de 100 anos de investimento em Coimbra, é mais, mas de 100 anos de investimento em Lisboa e no Porto, nas nossas universidades, ninguém se lembraria de cortar vagas em Harvard, porque toda a gente quer isto estar para lá. Nós temos os mesmos problemas ao nível local. E, portanto, eu acho que é preciso ter política global para o país em relação a este assunto. Não acho que o corte de vagas tenha mais consequências do que ter danos eleitorais para quem os tomar. Amigo Carlos Falcão, e as universidades têm agora mais acesso a verbas europeias para a investigação da ciência ou ainda não? Ou não o suficiente? Tem, mas eu gostava de começar por revisitar aqui uma parte que foi dita, que é que o ano passado, quando a medida foi tomada, porque fica claro que não é depois de conhecer os resultados, eu discordei também, pessoalmente, da questão do corte de vaga dos 5% em Lisboa e Porto, porque considero que é uma medida que não é, enfim, muito racional. É profundamente injusta, não resolve nada, como, aliás, veio provar, e considero que se trata, aliás, de um ataque que é um ataque perigoso ao nosso sistema e à forma como ele está implementado. Portanto, eu considero que a reversão dessa medida deveria ser adotada, e queria deixar uma palavra, enfim, a minha palavra, em relação a esta matéria, porque, supostamente, Coimbra foi beneficiada, mas eu acho que é um benefício que dispensamos. Acho que não é por aí, não é esse o caminho e não é essa a política correta. Portanto, totalmente de acordo com as palavras do reitor de Lisboa. Em relação aos financiamentos, eu creio que todas as universidades, pelo menos as universidades mais fortes a nível nacional, têm feito um caminho muito interessante no que diz respeito ao financiamento europeu. Nós estamos, claramente, neste quadro de financiamento, no atual, estamos, francamente, mais fortes do que estivemos no anterior. Em global, portanto, atualmente Lisboa é quem tem mais financiamento, depois o Porto, enfim, Coimbra, Andorali, Comim e Comim, e Comalveiro, mais coisa, menos coisa. E, portanto, creio que uma coisa é certa, nós, no quadro anterior, nós éramos, digamos, o Estado português que coloca dinheiro para o... Era contribuinte e agora é mais utilizador. Exatamente. E, portanto, eu acho que esta inversão entre ser contribuinte líquido ou ir buscar dinheiro para além daquilo que lá coloca, acho que é um bom sinal, é um sinal que estamos a conseguir ser mais eficazes e mais eficientes. E eu creio que isso tem sido feito pelas generalidades das universidades de maior dimensão. Enfim, algumas nesta especialidade, outras noutras áreas, mas, de modo geral, creio que usamos neste momento melhor as ferramentas que temos a nível europeu. E isso, inclusivamente, vai no sentido daquilo que também já foi dito pelo António Cruz Serra, de que, de facto, eu sou um pouco mais novo, mas também, se me dissessem há 20 anos atrás, hoje estaríamos no patamar em que estamos, ao nível científico, eu provavelmente diria dificilmente. Porque acho que, especialmente considerando que, no meio disto tudo, desde 2008, 2009, o subfinanciamento veio para ficar. E, portanto, é assim, nós, com aquilo que temos, com os recursos que temos, acho que temos feito um trabalho que posso considerar que deverá ser classificado de muita qualidade, e, portanto, acho que nos devemos orgulhar disso. Devemos é olhar para a frente e não dormir à sombra destes resultados, porque, de calo como estamos, é como o burro de espanhol. Um dia deixa de comer e depois é um aborrecimento. O Humilcar disse uma coisa, peço desculpa, o Humilcar disse uma coisa que me fez lembrar que eu não disse um número essencial. Em 2009, desde 2009 até 2019, a dotação do Orçamento de Estado para as Universidades Públicas desceu 30%. 30%. Ou seja, há 10 anos tínhamos 50% a mais do que aquilo que temos hoje. Pedro Barbas Homem, como é que vocês se relacionam com as empresas? Como é que a Universidade... Deixa-me só pegar aqui também num dito. Temos dois minutos para terminar. Em primeiro lugar, as universidades privadas têm também números clausos. Então, olhando para a Universidade Europeia, ela não beneficiou do corte, porque, numa medida que eu acho que é inconstitucional, quando aplicada às universidades privadas, também existem números clausos para as universidades privadas. Ou seja, o Estado também fixa qual é o número máximo de alunos que as universidades privadas podem receber, o que não faz nenhum sentido. Estamos precisamente no domínio da liberdade e da autonomia. Portanto, se as universidades privadas tiverem capacidade científica, professores, etc., deveriam poder receber os alunos desde que cumprissem os requisitos. E, evidentemente, a ligação com as empresas é uma realidade fundamental para as universidades privadas. E, no caso da Universidade Europeia, tem sido feito, como eu penso que é em relação também às universidades públicas, feito um enorme esforço de ligação às empresas, às instituições empresariais. E esse trabalho é um trabalho fundamental para explicar, não só o sucesso do próprio sistema de ensino superior português, que é realmente notável, e vê-se isso pela atração dos alunos, mas também pelo facto de, cada vez mais, haver equipas de investigadores e professores universitários portugueses ligados a estes grandes sucessos, por exemplo, a esta criação de medicamentos inovadores, quer, no que diz respeito à publicação, à produção de livros, diretamente para um mercado internacional nas mais diversas áreas do conhecimento. E, portanto, o sistema de ensino superior português, naquilo que é relevante, que é a cultura e a ciência, é realmente um caso de enorme sucesso. E é, talvez, um dos grandes sucessos que a sociedade portuguesa tem nestes 45 anos, desde o 25 de abril de 1974. Pedro Barbas Homem, Emilcar Falcão, António Cruz Serra, foi um enorme gosto e uma honra receber-vos aqui no Sociedade Civil. Obrigado por terem partilhado connosco o vosso tempo e, como eu disse no início, os vossos conhecimentos e saberes e as vossas visões daquilo que deve ser o ensino superior no futuro. Por isso, bem-ajam pelo tempo que nos dedicaram, bem-ajam também pelas funções que representam e por todo o trabalho académico e não só que têm desenvolvido também ao longo destas últimas décadas, de certa forma, das vossas vidas. Por isso, o ensino superior forma o nosso futuro. Tertemos dele no presente. Fique bem. Boa tarde.